Cumprimento a todos, a quem nos acompanha no plenário, através de seus lares, internautas, através da TVL, com as fotos a Ari. Quero falar da inauguração da Academia de Ao Ar Livre no Progresso, na região do Jordão, onde tivemos sábado pela manhã, para benizar a comunidade pela conquista, onde quero destacar o importante papel da Associação de Moradores do Garcia Jordão, que encontrou uma alternativa para conseguir essa academia para a comunidade. O vereador Ivan Atos foi repassado pela FMD, porém era usada, estava lá no depósito, teve que ser totalmente reformada, soldada, pintada, instalada, e tudo isso foi feito a várias mãos. Tem as fotos aí, Ari, pessoas voluntárias da comunidade, nossa assessoria que ajudou em alguns sábados, pintando os equipamentos, membros das Associações de Moradores, entre eles o Wagner, que faz parte da nossa assessoria também, tem se dedicado muito junto à sua comunidade e conta sempre com o nosso apoio. Ficamos felizes de ter participado dessa conquista. Não vi as fotos ainda. Parabenizamos todos que se envolveram nessa iniciativa, o Ayrton, o Paulinho, o Cristiano Montagno, o Clebre, o Sr. Figueiredo, enfim. A praça ganhou vida nova, muito movimentada, a academia tem sido muito utilizada, ouvimos vários depoimentos positivos das pessoas presentes no sábado, que na oportunidade também ouviram do vereador Vanderlei, as informações sobre a ligação Blumenau-Guabiruba, e também a necessidade de continuarmos lutando ao lado da Associação de Moradores por outras obras e vestimentos, a conclusão da pavimentação da Rua Jordão, a área de lazer, junto aos condomínios do Minha Casa Minha Vida, que estão sendo construídos no bairro, entre outras. O povo de toda essa região pode continuar contando com o nosso apoio em seus anseios, pois estaremos sempre dispostos a ajudar nas reivindicações dessa comunidade. Eu ainda insisto em verificar se... Apareceu as fotos ali. Mas foi colocado à disposição, não é? Então não é falha da nossa assessoria, eu estou sendo prejudicado no meu tempo aqui, na minha fala. Conclusão da pavimentação asfáltica, também tem as fotos aí que gostaria de mostrar, da pavimentação asfáltica da Rua Iona Radles, no Passo Manso, obra conveniada com o Badesc, que temos acompanhado ao lado dos moradores, da Comissão da Rua e da Associação de Moradores do Ribeirão Branco, desde o início, e antes ainda de ser vereador como líder comunitário, sempre presente nas reuniões da Associação de Moradores dessa comunidade. Demorou, foram muitas lutas, reivindicações, protestos, manifestações, reuniões, cobranças, mas enfim, a comunidade está tendo essa conquista merecida, dando adeus à poeira, à lama, aos buracos e tendo a valorização dos seus imóveis. Com as imagens da TVL, quero também falar da concretização da parceria firmada entre a Câmara de Vereadores de Blumenau, Prefeitura Municipal e a Superintendência do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, onde no dia de ontem estivemos na Praça do Cidadão verificando os trabalhos de confecção de carteiras de trabalho, agora com o reforço de três servidoras da Câmara de Vereadores, que irão ajudar nesse trabalho, buscando assim agilizar o atendimento. Ficamos felizes de ter ajudado a construir essa parceria, onde desde o primeiro contato com a Superintendência, na pessoa do Sr. Vânio dos Santos, Stefanello e outros, fomos bem atendidos e avançamos nos diálogos com eles, bem como a mesa diretora aqui na Câmara de Vereadores, consolidando assim essa iniciativa, onde o Poder Público, vereador Mário, o Poder Legislativo, dá mais uma contribuição para a cidade nesse sentido, como tem dado também a Justiça Eleitoral na questão do recadastramento biométrico. Agradeço especial a bancada do Partido dos Trabalhadores, que não me deu esforço para, junto comigo, avançar nessa iniciativa, que contou com o apoio de todos aqui nesta casa. Esse é um dos papéis do vereador, buscar viabilizar também as soluções, através de possibilidades que existam, para problemas que afetam a população em seu dia a dia, vereador César Sim. Mas tenho que voltar aqui também a falar nessa tribuna da situação de abandono que se encontra com as ruas da cidade, Ari. Tem as fotos ali de ruas tomadas pelo mato, como a rua Germana Crates Neto, a rua Joaquim Carlos de Souza, e diversas outras em várias comunidades. Postos de saúde tomados pelo mato também, que ainda não receberam a limpeza, onde, falando dos postos de saúde, nós vamos ver ali na sequência das fotos, tem SF, como esse que aparece aí agora, aqui em Blumenau, que tem cerca de 30 medicamentos faltando. Esse aí localizado na Rua Bahia, por exemplo. Nossa assessoria esteve lá, inclusive, com os usuários, com o líder comunitário, o senhor Moisés, que nos acompanha, lá do Salto Vasco, e não só lá, mas em vários outros, estamos recebendo reclamações sobre falta de medicamentos, bem como em AGES, também na Policlínica, e chama a atenção aqui da Secretaria de Saúde, o prefeito Napoleão, que na campanha, inclusive, ia entregar remédio em casa, e agora, nem no posto, se quiser buscar, vai conseguir. Só nesse SF, vereador César Sim, são 30 medicamentos faltando. Tem as fotos também das obras paralisadas pelo sistema de pavimentação na Rua Mississipi, loteamento Morada do Sol. Fomos lá conversar com a comissão da Rua, vereador Vanderlei, estão preocupados, porque a empresa que começou a obra já faz um bom tempo que desapareceu do local. Então, está aí os moradores da Rua Mississipi. Aí também a foto da entrega do extrato atualizado da Rua Gervásio Anticena, que, enfim, esperamos ver o fim dessa novela mexicana, lá no bairro Velha Grande. Foi homologada ontem à tarde pelo secretário Paulo França. Essa rua aí que já teve diversas licitações, diversos percalços e problemas, e ainda continua fazendo o povo daquela rua sofrer. E a gente acompanha desde muito antes de ser vereador, junto com a Associação de Moradores, junto com a Comissão da Rua, e esperamos ver agora, em breve, resolvida essa situação. Entregamos também, tem ali a foto que a gente viu, o extrato atualizado, também da Comissão da Rua Odir César Vicentini, lá no Paço Manso. Outra rua que ajudamos a organizar também os moradores que começaram a fazer o seu dever de casa e vão lutar pela pavimentação daquela rua e contam com o nosso apoio aqui também. Por fim, trago fotos aqui da comunidade da Rua Essa de Queiroz, está sofrendo com a falta de creche, com o fechamento da ONG São Roque, Unidade Santa Teresinha, naquela comunidade. Fui chamado por diversas mães que estão tendo que levar seus filhos longe de suas casas, em outras creches, ou que estão sem vagas. Também as mães das crianças que faziam jornada ampliada, que eram atendidas no contraturno, onde esperamos que o poder público, o vereador Beto e Bez, encontre uma solução para essa comunidade. Assumindo, talvez, esse espaço, em parceria com essa ONG, que foi ali desativada, enfim, mas não deixam a comunidade carente como essa, e populosa, sem uma creche próxima de suas residências, próximo da comunidade, porque é lamentável, inclusive, uma da comunidade carente aqui também de nossa cidade, é vergonhoso, é lamentável, já abaixo dos demais problemas que enfrenta essa comunidade ali da região da Essa de Queiroz, o professor Matheus Bragnolo, que tem aquela rua lá desde 2008, que não foi desinterditada, que tem o problema lá da unidade de saúde, que não tem ainda o atendimento odontológico, não tem o dentista para atender aquela comunidade, problemas de transporte público, entre outros, todos em uma única comunidade, e agora a dificuldade de ter fechado ali a ONG São Roque, a unidade Santa Terezinha, e o poder público tem que buscar, de alguma forma, viabilizar o atendimento às crianças daquela comunidade. Por fim, aqui, a gente ouviu a questão aqui do, se me concede mais meio minuto, presidente, já está bom? Mais um minuto para a sua conclusão, vereador. Então, para concluir, agora estão se falando de tirar dinheiro da educação, vereador Vanderlei, para colocar na URB. Acho que essa casa deveria fazer uma CPI para investigar o que está acontecendo na URB, mas a gente sabe que não vai passar, como não passou do transporte público. Mas a gente vê funcionários, comissionados da URB, passeando aqui em horário de expediente, no plenário desta casa, e as câmaras estão gravando aí, a gente pode provar, inclusive enviar para o Ministério Público, em horário de expediente, está lá no portal transparente do cidadão, e ando passeando aqui. Então, esses funcionários da URB aí têm que colaborar também, porque senão daqui a pouco vai ter que tirar de outras áreas também dinheiro, e vai vir mais pedidos aqui para remanejar dinheiro de onde é prioridade, para colocar lá para salvar a URB. Enquanto isso, comissionados indicados de vereadores, de políticos que não assinam a CPI do transporte, entre outros, da base governista, ficam passeando aqui no plenário desta casa. Então, nós temos que apurar essas situações também. É dessa forma que nós temos que salvar a URB. Acabar com a malandragem, acabar com o comissionado, passeando em horário de expediente, e está lá no portal de transparência para quem quiser provar.